Música Vai, vai, achei que bate no controle Cuidado do outro lado Vai, vai, Música 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 Agora ganhei 2 copei, abaixa Música Pai, asteca a gente de baixo Vai, Música Vai, Música Vai, Música Vai, Música Vai, Música Não é nada, não bota muita cara não Tu tá onde velho? Tá na entrada do container? Beleza, beleza, segura aí então que a gente tá aqui no meio e o Márcio e o Gabriel avançou Vai, Música Vergado, soltaram a fumaça aqui mano, não dá pra ver nada lá Pô, perigo, soltaram a fumaça, fica ganhando aqui Soltaram a fumaça não dá pra ver muita coisa velho Vergara, vem Vergara, vem Vergara Vem Vergara Tá cheio de fumaça velho Cuidado, cuidado com o outro lado hein Vem buffa Vem 2004 Soltaram a teraz O Manifestین Ó su aqui saiu, saiu uma agora saiu uma agora que vem trás, Vergara essa pomada é que se deu mal já morreu, desceu pra ligar a bomba e morreu Vergara, dá uma olhada aí embaixo e aí 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 Gabriel? O que é isso? Oh shit, that's loud 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 Oh shit, that's loud